Olá, meus amigos! Nós estamos novamente aqui, eu, Adilson Zirad e Uri Nui Had, na rua Matias Aires, travessa da Doc Lobo, aqui na Paulista. É uma sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. 11 de setembro de 2020. Uri Had, aqui atrás! Legal! Ui, sono, né? Ué, acordei 8 horas da manhã. Oh, tem gente que acordou às 4, foi lá no Seasa pegar fruta pra vender. É isso aí! Você que acordou meio-dia. Olha aí, eu que acordei meio-dia, sendo que agora não é nem meio-dia ainda, nós estamos aqui. Vou mostrar aqui o local. É meio-dia, sim. De frente aqui o Prime Parking. Prime Parking. Estacionamento. Olha aí. Eu acho que deu pra ver, né? Ah, Doc Lobo. Deixa eu ver se tava pra pegar a placa aqui. Próximo aqui na esquina tem a Dental Tanaka. Dental Tanaka, tô precisando fazer um tratamento. De dentes entortados. De dentes entortados e quebradiços. Meus dentes estão quebradiços. Por isso que eu pouco dou risada. Ainda bem que existe a máscara, né? É isso aí! A Dilson Ziradi, hoje é uma sexta-feira, dia 11 de setembro. E o Richatópolis aqui atrás. Olha lá, ó. E é isso aí. Olha aí. Valeu, galera. Ontem nós estávamos em Sorocaba. Sorocaba. Nós estávamos na Sorocaba. E hoje nós estamos aqui. Um abraço. Até mais. Valeu.